32 minutos agora, um motoboy morre após atropelar uma mulher. Como é que foi essa história? Aconteceu em Aralcária, na região metropolitana de Curitiba. A pai tinha acabado de tirar a carteira de moto. Veja. A pedestre tem 59 anos. Ficou ferida e foi levada ao hospital Cajuru. Ela não corre risco. Já o piloto da moto, jovem Miqueia Silveira, de 19 anos, morreu antes da chegada de socorro. Amigos e familiares disseram que Miqueias tinha a vontade de trabalhar como motoboy. Mas para isso, precisava de carteira de habilitação. Ele conseguiu tirá-la há quatro meses apenas. Ele seguia para mais uma das entregas no momento em que se envolveu no acidente. Testemunhas garantiram que a moto estava em alta velocidade. Pelo que eu entendi, a senhora estava atravessando a rua aqui, essa avenida aqui. E veio o motociclista ali em alta velocidade. Acabou se perdendo ali, se assustou com ela, pisou na via e acabou se perdendo. Acabou caindo lá, com um golizão forte no chão. Tudo leva a crer que há o excesso de velocidade nessa história. Triste, o rapaz sonhava em ser motoboy. Acabou tendo uma consequência aí bastante grave, deixando uma outra pessoa ferida quando estava em cima do seu sonho, quando estava trabalhando em cima de uma moto. É absolutamente lamentável toda essa história. 7,53.